Fala galera do canal Geografia, aqui quem fala é o professor Jean Azevedo e nossa aula hoje é mega especial porque sempre aparece no Enem, sempre aparece nos vestibulares e pode cair até na prova de biologia. Falaremos dele, dos biomas. Vou apresentar aqui no canal os principais biomas, ó. Amazônia, Cerrado, Araucária, Campos, Mata Atlântica, Caatinga e as Mata dos Cocais. Posso também dar uns pitacos no Pantanal e no Mangue. Suave na nave? Então vamos para a aula. Vamos começar com o principal bioma do Brasil. Vamos falar da floresta equatorial, pluvial, latifoliada da Amazônia. A maior floresta equatorial do mundo. Uma floresta com uma das maiores biodiversidades do mundo. Igual essa daqui, a Mata Atlântica. Ela se localiza no norte do Brasil e abrange os estados do Mato Grosso, do Maranhão, do Pará, do Tocantins e, claro, o grande estado do Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima e também o Amapá. E ela também é uma floresta que atravessa o território brasileiro e chega na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia, pega geral aqui em cima, naquela galerinha estranha, Suriname, as Guianas, tudo é Amazônia. E como eu falei para vocês, é uma floresta latifoliada. O que quer dizer isso? Grandes folhas que ajudam na evapotranspiração. Eu também tenho uma floresta de chuva, Pluvial, uma Rainforest. Olha o inglês, mano. Vem cá. É uma floresta que possui um grande docel que dificulta a penetração dos raios solares até a superfície. Mas, geral, o que é o docel? Nada mais é, olha aqui, do que a copa das árvores. Então, você tem o sol, a radiação, ela não consegue atravessar esse tapete verde. Isso aqui é um docel. Presta atenção nisso que isso sempre cai. Por conta dessa ausência de sol na superfície, você vai ter a formação aqui de um sub-bosque. Então, você tem um bosque principal, que são as maiores árvores, e você tem um sub-bosque. Além disso, grande parte da floresta amazônica, ela está submersa por um grande rio em período de cheia, que são os igarapés. Então, os rios reenchem, extravasam, ocupam toda a sua área de várzea, atravessam sua área de várzea para outros planos da topografia, e aí, alagando grande parte da floresta. Isso em épocas de grande quantidade de chuva, principalmente no verão, por conta da ação dos ventos alíseos, que você viu lá em clima, na aula de circulação da atmosfera. Suave na nave até aí? Tranquilão? Como eu falei para vocês, ela apresenta uma grande biodiversidade. É a maior biodiversidade total do planeta. Por quê? Se você pegar por metro quadrado, por quilômetro quadrado, a Mata Atlântica tem uma biodiversidade maior. Olha que interessante. As duas são florestas de chuva. Lembro você, chove, por isso tem floresta. E não é porque tem floresta que chove. suave. Então, ó, está chovendo, aí tem floresta. Deixou de chover, não tem floresta. Tranquilo? Porque quem regula o clima aqui, vai ser os ventos alíseos, vai ser o oceano aqui, jogando umidade em direção da região da Amazônia, alimentando a massa equatorial continental, que você viu também lá na aula de climatologia. Perceba que as coisas vão se conectando, quando eu falo de Amazônia, porque é um grande geossistema. Vem aqui que não terminou. Vou falar agora, pontuar para vocês, o grande problema da floresta Amazônica. O grande é o desmatamento. Você tem toda uma área aqui, ó, que eu classifico como o arco do desmatamento. Isso sempre aparece nas provas. O que é o arco? É a área de expansão do agronegócio. Então você tem a soja pressionando a floresta, querendo aumentar a sua área de cultivo. E, consequentemente, você vai ter desmatamento, porque as coisas não se casam. Agronegócio e se manter a floresta. Além disso, a Amazônia tem um grande problema, que é a mineração. Já a mineração também, ou é um dos que mais causam impactos na floresta Amazônica. Eu falo da mineração legal, que você tem lá, as grandes empresas, que receberam aí o aval do governo para explorar as riquezas da Amazônia, como também a mineração clandestina, os garimpeiros, né, que vai atuar em toda a região Amazônia. Você tem aí as grandes levas de ouro. Você teve de Serra Pelada, mas você teve outras, e está tendo uma agora na região do Acre. Vocês sabiam disso? Legal, né, para a gente pontuar. Não só o ouro, como também o diamante. Outro grave problema da Amazônia são as hidrelétricas, cara. Me fala três hidrelétricas. Pensou? Respondeu. Não sabe? Tem que saber. Belo Monte, Giral e Santo Antônio. A mais antiga é Balbina. Você tem um grande potencial hidrelétrico aqui. Um grandíssimo. Por quê? Olha o tanto de rio que tem. Qual que é o problema? São rios de planície. Precisa alagar grandes áreas. E alagando grandes áreas, você vai gerar grande impacto socioambiental aqui na região da Amazônia. Ufa! Suave até agora, galera. Muita informação somente da floresta latifoliada. Mas não acabou, não. Você também tem como problema na Amazônia a grilagem. Quando eu falo de grilagem, estou falando de posse irregular de terras. Estou falando de um processo de tomar terras devolutas e legalizá-las e depois vendê-las. Isso acontece muito no Brasil, na região da Amazônia. que são terras devolutas. São terras de ninguém. Terras sem dono. Entre aspas. Porque o dono mesmo é o governo brasileiro. Suave até aí, tranquilo? Então lá tem a terra lá, tranquilinha. E aí vai o grileiro. O grileiro, a primeira coisa que ele faz é desmatar. No momento que ele desmata, ele já vende a madeira. Ó, a terra não era de ninguém, tá? Ele foi lá e desmatei. Desmatei. Ranquei um pouquinho de árvore, porque eu também não posso arrancar tudo, porque... Senão a vigilância do Sivan, sistema de vigilância da Amazônia, vai detectar o meu desmatamento. Aí a polícia federal ou o IBAMA pode ir lá, tá? Então eu vou lá e corto um pouquinho de árvore, mas já lucro. Posteriormente, eu vou lá, ateio fogo, mal incêndio, normal incêndio, mais um incêndio na Amazônia. Mas esse é criminoso, porque a ideia é criar uma área de pastagem. Aí eu ponho o gado lá pra pastorear. E o gado vai se alimentando ali, vira pasto, né? Vai comendo ali o agrama. Durante cinco anos fica aquele gado ali. Aí eu vou num cartório querendo o registro da terra, porque ela tá fazendo a função social da propriedade, que é produzir alimento. Então o gado tá comendo, tá produzindo alimento. Esse gado vai ser morto, vai ser vendido. E aí eu vou num cartório, aí tem aquela questão da corrupção, compro uma escritura e falo, essa terra é minha. Faço o cadastro ambiental rural, o CAR, também, que legitima a minha posse. E aí passa-se alguns anos, eu vendo essa terra. Então imagina, você investiu uma miséria, ocupou aquele grande espaço de terra, ganhou vendendo madeira, ganhou depois vendendo o gado, e depois eu vendo a terra. Ganho três vezes. Cara, isso aqui é muito mais lucrativo do que ganhar na Mega Sena. E é fácil, porque você tá falando de uma área de grande extensão territorial, que não tem vigilância alguma. É, mas você não falou que tem o Sivan? Sim, gente. Mas a Amazônia é maior que a Europa. Imagina, se tem como vistoriar tudo aquilo. Fica ali. Fora o baixo investimento que tem na Polícia Federal, no Ibama, pra fazer as incursões dentro dessas fazendas clandestinas, processo de grilagem. Você teve aí uma grande operação da Polícia Federal pra caçar esses criminosos. E eles ganhavam muita grana, porque depois vendiam essas terras a um preço de banana, a pessoa aqui no estado de São Paulo acabava comprando, a terra era legal, passa-se 10, 20 anos, pronto, cara, suave na nave. Você tem uma grande fazenda lá na Amazônia e você pagou um preço de banana e outras pessoas ganharam em toda a dinâmica de exploração da terra na região da Amazônia. Outro problema na Amazônia é a biopirataria, pessoal. Então você tem ali japoneses, você tem europeus e estadunidenses que levam riquezas da Amazônia, riquezas naturais, da fauna e da flora para o exterior e lá fazem pesquisa, medicamento, cosméticos com as nossas riquezas. Isso acontece. Você vai a alguns municípios da Amazônia, tem mais gringo do que amazonense, do que índio. E esses gringos dominam toda a economia ali porque eles têm grana. Então eles pagam indígenas para falar, olha, ali na floresta tem aquela árvore que vai curar a dor de cabeça. Ele compra o índio, ele compra o cara da população ribeirinha que tem todo o conhecimento da floresta e leva, cara, levar animal, levar uma aranha dentro de uma caixinha é coisa mais fácil. Levar folha, leva no bolso. Esses caras levam as nossas riquezas para fora do país. Isso se chama biopirataria. No governo Dilma foi feito o marco da biodiversidade tentando proteger a riqueza dos nossos biomas e principalmente da Amazônia mas falta fiscalização como eu falei já na aula. Falta investimento na Polícia Federal, falta investimento de inteligência, de fiscalização por radar, por drones. É uma grande área que está sendo usurpada. Tranquilo, pessoal? Depois dessa aula desabafo. Você viu que eu perdi muito mais tempo nos problemas, desmatamento, biodiversidade, mineração, hidrelétricas, desgrilagem. Quando você fala de Amazônia você fala de problemas. Muita coisa, né, pessoal? Na aula de hoje eu falei da Amazônia. Beleza, pessoal? Olha aqui. Peço joinha, curte, compartilhe principalmente, ajude o canal, entrega um conteúdo gratuito para você e dá trabalho, hein? E a aula é grande, hein? Ó, suei. Valeu, pessoal. Tamo junto. Abraços. Boa 수�'minimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimi. Obrigado.